O que o mistério tens a verla Já não é mais aquela Já não olha mais pra mim Aos domingos lá na igreja Peço a Deus que ela não beija E sorria para mim Católica, postulica, romana Ela pensa que me engana Que não quer me enamorar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que mistério tens a verla É tão linda, é tão bela Mas é triste o seu olhar Se ela não ama ninguém Eu podia ser seu bem E com ela namorar Católica, postulica, romana Ela pensa que me engana E não quer me enamorar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Que mistério tens a verla Já não é mais aquela Já não olha mais pra mim Aos domingos lá na igreja Peço a Deus que ela me beija E sorria para mim Católica, postulica, romana Ela pensa que me engana E não quer me enamorar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Aos domingos lá na igreja Sei da sua história, a mesma história, antiga e repetida. Contar a sua vida tem sido ruim, eu sei. Sempre passando dias iguais. A sua noite acabou, mais um amor, outra ali. É um falso nome, há um que esconde todo o passado. Ou lutar, não fique triste. Vá desta lágrima no mesmo amigo que eu vou te dar. Pois amanhã de manhã é um novo amanhã. Oh, 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 oh. Darling, em dias iguais. Darling, em beijos iguais. Darling, em histórias iguais. Darling, já nem sonha mais. Um, oh, 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 oh. Um, oh, oh. Um, oh, 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 oh. É um falso nome Aonde esconde Todo o passado Voltado Não fique triste Vá desta lágrima No lenço amigo Que eu vou te dar Pois amanhã de manhã É um novo amanhã Voltado Em dias iguais Carinho Em beijos iguais Carinho De histórias iguais